Os presentes mais desejados para o dia das mães deixaram de ser os itens domésticos. As roupas, sapatos e acessórios estão no topo. Os smartphones, perfumes e cosméticos também são os queridinhos das mães. E isso se deve às mudanças do estilo de vida das mulheres. As flores são um presente que pode ser dado exclusivamente ou junto com mais algum item. Afinal, quase toda mulher gosta de receber flores. Devido a essa pandemia, nós estamos trabalhando com delivery. Até porque essa data do dia das mães é uma data muito importante. Para quem é mãe, para quem pretende ser mãe. O dia das mães é uma das melhores datas comemorativas para o comércio. Porém, segundo o presidente do sindicato dos lojistas, Tertulino Passos, a perda de vendas esse ano será em torno de 90%. Não é só para o lojista, mas também é lojista para os nossos colaboradores que ganham em cima das vendas, em cima das comissões. É também para o próprio governo que deixa de ter a sua arrecadação. Então, caso haja uma prorrogação desse decreto, mais ainda do que 21 de maio, indo até o final de maio ou mesmo se estendendo para o mês de junho, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer, nós vamos ter perdas irreparáveis na atividade comercial de nossos estados. Haja visto que as empresas em si não aguentam passar esse tempo todo fechado, como nós já estamos. Mas alguns empresários têm utilizado ferramentas para superar essas estatísticas. Nesse momento de pandemia, as redes sociais são importantes para a comercialização dos produtos. As lojas físicas se transformaram em verdadeiras lojas online, onde existe a facilidade do cliente em escolher o produto e receber em casa. Estamos montando kits, estamos montando buquê, está sendo bem procurado. A gente está fazendo entrega, estamos atendendo com essa comodidade de levar até o cliente. Outra empresária que tem lojas de roupas femininas tem procurado soluções e oportunidades para continuar mantendo as lojas e vender seus produtos no dia das mães. Ela concentrou todo o estoque da loja em casa para facilitar na administração das vendas. Eu utilizei o Instagram como a nossa vitrine e consegui aproximar clientes que não podem vir pessoalmente até a loja. A gente iniciou agora a Semana das Mães. É uma semana bastante importante para o comércio, uma semana de vendas. E estamos com boas expectativas. Nossa semana já começou bem mais movimentada com a procura de presentes para as mamães e para se presentear também.